A mente condicionada, ela é tempo, ela é memória, é memória sendo projetada na tentativa de compreensão do presente. Então, enquanto vivendo na mente condicionada, a nossa percepção é uma percepção fragmentada, condicionada e temporal. Ela é suja pelos nossos condicionamentos. Os condicionamentos acabam adulterando a percepção dessa realidade aí, que não é a realidade real. Essa realidade temporal é o que chamam de Matrix, é o que tentam explicar para o Matrix. Na vivência atemporal, incondicionada, que é o mesmo que chamam de experiência religiosa, experiência de pico. Vários nomes têm sido dadas para Satori, para essa experiência, para essa vivência. Não é nem experiência, é complicado falar isso, porque quando você diz experiência, dá a ideia de um experimentador. A mente nunca vai alcançar isso. A nossa percepção, ela sempre foi adulterada pelos condicionamentos que é tempo, pela visão temporal. Só na visão atemporal, na percepção atemporal, que é também não espacial, é que se tem a percepção da real realidade. E isso, para a mente lógica, racional, cartesiana, que é tempo, nunca será aceito, de modo algum. Platão, lá atrás, disse, Aqueles que são capazes de ver, além das sombras, das mentiras da sua cultura, nunca serão entendidos, muito menos acreditados pelas massas. Então, a gente pode trazer aqui um parafraseado, que seria, Aqueles que são capazes de ter a percepção, além das sombras, do tempo, que é condicionamento, Eles nunca serão entendidos por aqueles que funcionam na mente temporal, que é a grande massa. Então, são esses condicionamentos pessoais, que foram montados em cima dos reflexos, dos condicionamentos grupais, transculturais, transgeracionais, É que cria essa ilusão de minha verdade e sua verdade. Essa minha verdade é uma inverdade, porque ela está calcada no tempo, na experiência do passado. Então, por isso que tem que ter o fim da pessoalidade, porque a pessoalidade só funciona no tempo. Tudo que ela faz, ela olha para trás e tenta compreender o que está acontecendo, Ou o que poderá vir a acontecer, em cima dessa experiência, assimilada de forma fragmentária, incompleta, Porque ela foi filtrada pelos condicionamentos daquele momento da percepção. Então, se não tiver a transcendência dessa percepção limitada da pessoalidade, Que é sempre temporal, não há como saber o que é a verdade dessa realidade atemporal, Que não pode ser afetada por nenhum condicionamento. Então, talvez seja isso o que quer dizer aquela frase arquetípica dos cristãos. Agora eu vejo em partes, mas depois veremos face a face. Ou seja, eu ainda estou vendo na pessoalidade que tem a percepção calcada no tempo, Nas incompletas experiências vivenciadas. Mas depois veremos face a face, ou seja, sem condicionamento nenhum, Sem nenhuma barreira da pessoalidade, da crença, do achismo, da lógica e da razão, Que por mais avançadas que sejam, são sempre limitadas, porque elas estão dentro do tempo. O que é lógico e irracional hoje para você, daqui a alguns segundos pode se mostrar totalmente ilógico e irracional. Isso tem sido o processo que dá o nome de maturidade, de maturação. Então, a maturidade é esse processo de descondicionamento da percepção, da capacidade de percepção. Ao livrar-se das percepções ilusórias, que até então eram tidos por realidade, E que numa percepção maior, são vistos como irrealidades. Olá, 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 olá. Obrigado.